Pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um videozinho aqui no canal. Gente, olha como que tá o clima hoje aqui. Ó, muita chuva. Aquela chuva fininha. Aquela chuva fininha que já sabe, né, quando tá assim é o dia todo, gente. Tá chovendo desde duas horas da manhã, eu acordei com barulhinho na telha. Era chuva. Aí eu corri, aí peguei esse... Aqui, gente, ó. Esse varalzinho. Peguei e botei ela aqui debaixo da cobertura. Só que tem muita roupa pra lavar, pessoal. Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Tem bastante roupa pra lavar e não tem onde colocar. Só tem esse varalzinho aqui porque é pequeno. Cabe pouquíssima roupa. E eu tava querendo botar umas cordinhas aqui em cima, na cobertura aqui, mas eu tô sem cordas. Vou ver se eu consigo encontrar algumas ali pra eu poder dar um jeito de lavar algumas roupas porque tem muita roupa pra lavar. e não tem espaço. O espaço tá tudo ali onde pega chuva. Mas é isso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a quantidade de roupa. Olha pra isso, gente. Muita roupa aqui, ó. Um balde aqui cheio. É porque não dá pra focar direito. Mas tem bastante roupa aqui também, ó. E ali, que é o lugar onde eu coloco as roupas, ó, o varal, tudo chovendo, né? E vai ficar o dia todo assim hoje. Aí agora eu tô pensando se eu lavo roupa ou não lavo. O problema é se não lavar, aí mofa, né, gente? Aí roupa fica tudo mofada e aí é melhor lavar. Aquelas dali eu deixei na corda porque elas estavam sujas. Porque no dia que a gente fez churrasco, aí ficou aqui na corda, aí pegou fumaça, né? Aí ficou cheio de fumaça. Eu deixei lá mesmo. E se eu tivesse pelo menos uns três varalzinhos desse aqui, ó, pelo menos, aí dava pra lavar um pouco de roupa, né? E deixar pra lavar o resto depois. Mas é muito pequenininho, não cabe muita coisa não. Ele tá assim, essa bagunça assim, que eu tinha tirado a roupa da corda e botei tudo aqui em cima, assim, ó. E não levei pra dentro. Eu vou levar pra poder dobrar. Ah, gente, tem tanta bagunça hoje aqui. O pós-fecha é assim mesmo. Fica muita bagunça, gente. Aí, pra quem que sobra bagunça? Hum, aí, pessoal, ó. Vou dar uma organizada aqui no fogão. Esse fogão, gente, ó. Ele tava pior. Ele não tava assim, não. Ele tava mais sujo ainda. É que eu dei uma limpada básica por cima. Porque como a gente tinha feito o torresmo, aí espirrou. Tem que ver como é que ficou isso aqui. De gordura. Aí eu dei uma limpada. Só que aí eu vou limpar ele hoje de novo. A gente fritou até aqui nessa panela, ó. A gente tá até com mancha. Ó. Fazer o quê, né? Aí tem muita bagunça. A sala tá pedindo socorro. E aqui, igual eu falei pra vocês, a gente tem que mostrar o que nós somos, né, pessoal? Não adianta a gente mostrar o que a gente não é. Então, aqui é a minha realidade, ó. Bagunça. Só que depois a gente organiza, fica tudo no seu devido lugar. Fica arrumadinho, né? Aí aqui, ó. A baguncinha do café da manhã. Aí eu vou começar... Eu acho que vou começar pela sala hoje. Olha aqui a bagunça que tá. Vou dar uma limpada aqui na mesa. Guardar esses biscoitos. Manteiga. O requeijão. Mano, ela ama requeijão com bisnaguinho, gente. Ó. Ela comeu quatro bisnaguinho agora de manhã. E com requeijão. Ela gosta demais. Aí eu vou dar uma limpada aqui. E esse biscoitinho aqui também é muito bom, é com café. Eu abri ele agora. Meio café com ele. Com manteiga e café. É muito gostoso. Vamos começar a organizar essas bagunças. O brinquedo da Manu. Eu tô ainda sem espaço pra colocar. Aí eu deixo por aqui nele na sala. Gente, e aqui o armário da cozinha, ó. Esse armário aqui, ele é aquele armário de parede, né? Pra colocar na parede. Aí a gente não colocou na parede ainda, porque essa parede, ela não... Como essa casa é aquelas casas antigas, pessoal, não suporta móvel na parede, não. Vocês acreditam, gente? Não tem nem como botar o móvel na parede. Esse aqui, gente, ó. Eu acredito que esse móvel tá aqui na parede, mas ele tá segurado por trás. Teve que curar por trás pra poder amarrar ele. Aí não é uma coisa de confiança, né? Aí eu não gosto de colocar nem peso nele. Aí eu boto alguns copos aqui, ó. Alguns copos, tá vendo? Eu não coloco coisas pesadas, não. Aí aqui, tá vendo? Só essas coisas assim mais, ó, leve. Porque eu não confio, né? O negócio não tá seguro. Sei lá. Porque é casa antiga. É aquelas casas de... Não é de... Agora eu esqueci o nome. Eu sei que não dá pra botar móvel na parede. A gente tem que deixar aqui, ó. Por isso que eu tenho que comprar um armário de cozinha. Um armário de pé, né? Não pode ser armário de... Colocar na parede. Eu tô querendo uma chave no mercado, gente, pra eu poder fazer compra. Compra do mês. Porque, ó, eu só tô com feijão. Quando eu comprei cesta básica, aí vem muito feijão. Aí não vou precisar comprar feijão. Não vou precisar comprar sal, tá vendo? Por isso que eu não vou fazer compra. Vou só repor o que tá faltando. Aí, ó, ainda tem ainda... A metade aqui de um boi. Aí eu tenho que comprar um arroz. Tem farinha. Aí eu não vou fazer... Não vou comprar cesta básica. Vou comprar só as coisas que tá faltando. Aqui fica o de açúcar. Açúcar. Eu não vou precisar comprar açúcar. Eu vou ter que comprar somente... Aí eu vou dar uma organizada aqui no armário também, gente. Vou limpar esses armários. Organizar os armários hoje. Organizar a casa. E mais tarde, pessoal. Mais tarde eu vou... Comprar as coisas que estão faltando. Como é que tá aqui a pia. É, gente. Muito bagunça. Pessoal, agora eu vou começar organizando, né? Essa bagunça toda. Eu vou começar, gente, pela sala. Porque a cozinha vai... Vai demorar mais. Porque tem muita coisa na cozinha pra fazer, né? Porque como eu vou limpar dentro dos armários... Aí vai pegar mais tempo, né? Então, aqui na sala vai ser rápido. Aí eu vou começar pela sala. Aí depois vou pra cozinha. Né? Pra poder ser mais rápido pra mim. Porque hoje... Hoje tá corrido. Hoje tem aula pra Manu. Tem que fazer almoço também. Então... Bora que bora. Adiantar logo aqui o que tá mais prático pra fazer, né? Que é a sala. E depois eu vou pra cozinha. I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Prontinho, pessoal Tinha passado o pano já na sala E a plantinha eu tinha deixado na chuva, né? Pra poder pegar uma chuvinha E eu preciso comprar uma cera vermelha Pra poder encerar o piso Pra poder ficar melhor, né? Gente, agora eu cheguei aqui na parte da cozinha Fiquei até com preguiça Tô até com preguiça Mas infelizmente tem que arrumar, né? Tem muita bagunça Tanta bagunça que me deu preguiça De fazer o que tem que fazer Eu falei aqui ali pra dentro dos armários Nem sei se eu vou limpar mais Depois eu, quando eu for fazer compra Aí eu limpo Eu acho que eu vou lavar a louça Limpar o fogão Dar uma varrida no chão E passar um paninho Depois eu limpo dentro dos armários Porque vai ficar muita coisa pra eu fazer E o tempo tá corrido, gente Já tá quase em cima do horário de almoço E eu tenho que adiantar o almoço Por causa do horário de escola da manhã E é isso Mas eu vou fazer o que tem que fazer aqui Aí depois eu organizo dentro dos armários E é isso, pessoal Tem muita coisa pra arrumar E não tem espaço, gente Olha, sem brincadeira nenhuma Eu tô sem espaço pra colocar as coisas Eu tô improvisando tudo assim Tô mutuado mesmo, infelizmente Tem que ficar assim Empty hearts and neon lights They're playing with my mind Gotta get out of here tonight Oh, I wanna run off and fly And I'll tell myself It's fine to be alone Just to find somewhere That finally feels like home Oh, oh, oh I hate all this overthinking Oh, 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 oh The more I swim The more I'm sinking Take me to a world of silver No more heartbreaks Tears, painkillers Take me somewhere unfamiliar Bring me back to where we started Get me out of now To where we started Get me out of now To where we started La, 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 la Get me out of now Broken hearts and starting fights Turning truth to lies Gotta get out, stop wasting time Yeah, I wanna run off and fly And I'll tell myself It's fine to be alone Just to find somewhere That finally feels like home Oh, oh, oh I hate all this overthinking Oh, oh, oh The more I swim The more I'm sinking Take me to a world of silver But no more heartbreaks Tears, painkillers Take me somewhere unfamiliar Bring me back to where we started Get me out of now To where we started Get me out of now To where we started Oh, 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 oh O que é isso? 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 O pessoal? O pessoal? Você não falou com o pessoal? Vai lá. Aí, gente, ó. Já limpei ali o quarto, ó. Dobrei aquele monte de roupa, né, Manuela? Que Manuela tirou tudo, mas também foi até bom, pessoal, que já tava precisando mesmo. O guarda-roupa tava muito bagunçado. Aí já dobrei a roupa toda. Ó, cozinha. Fogão, ó, limpinho, tudo organizado. Aqui a sala. Deixa eu tentar chegar aqui. Ó. A sala também. Tá tudo no seu devido lugar, né? Né, Manuela? Aí daqui a pouco é hora de dar banheiro pra ir pra escola. Só que antes eu vou fazer a comida. Fazer uma maionese e fritar a linguiça. Aí aqui, pessoal, ó. Coloquei a linguiça pra ir fritando na manteiga. Eu vou abaixar o fogo. Pra poder laçar bem, né? E aqui eu coloquei já a maionese, ó. Quer dizer, as verduras pra fazer a maionese. Pessoal, eu já coloquei aqui o feijão pra esquentar, ó. Eu tô esquentando aqui o feijão. Eu desliguei agora os legumes, né, da maionese. Eu tô sem... Minhas panelas tá tudo ocupadas, gente. Eu tô fritando batata aqui, ó. Olha o tamanho da panela que eu tô fritando batata. Aí a linguiça já fritou também. Botei a linguiça aqui, junto com o rechim de arroz. E eu tô fazendo mais arroz, ó. Tô fazendo mais arroz. Tô usando essas panelas velhas mesmo. Porque as minhas panelas vermelhas tá tudo ocupadas. Ó. Aí o feijão. Aí tirei aqui, ó. Botei pra escorrer aqui. Agora que desocupou uma panela aqui. Que era a panela que tava cozinhando esses legumes aqui, ó. E é isso. Tirei, pessoal, ó. Os legumes da gaveta pra poder lavar. Porque a gaveta tava toda molhada. Toda molhada. Se eu deixasse, ia acabar estragando as coisas lá. Eu tive que tirar pra lavar. A maionese já tá pronta, gente, ó. Vou botar na geladeira agora pra gelar um pouco, né. Batata frita também já tá quase... Quase nada. Já tá boa, gente, ó. É só pra Manu. Vou tirar aqui a batata frita aqui. Gente, já tá faltando dez pra meio-dia. Então eu já coloquei aqui, ó, a comidinha da Manu, ó. Coloquei ali o meu, ó. E agora a gente vai almoçar. Bom, pessoal, passando aqui para finalizar o vídeo. Gente, já tá começando a chover de novo. Tá bem... Bem fininha. Mas tá começando a chover de novo. Eu vou estar finalizando o vídeo por aqui, pessoal, ó. Essa paisagem maravilhosa. Com prantinhas. O verde é a coisa mais linda, né. A natureza perfeita de dedos. Mas é isso, gente. Está finalizando o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Obrigado.